Não tem uma filha de anjo e não vamos para mais Segura a mão de Deus, irmã Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus Pois é, ela te sustentar Não tem uma filha de anjo e não vamos para mais Segura a mão de Deus, irmã Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus